Eita, caralho. O cara viu meu nível. Cala essa boca aí, mano. Cala essa boca de merda aí. Que isso? Os caras se xingando, mano. Pra que isso, rapaz? Nada se resolve com violência. Ah, vai tomar no cu. Agora vai ter que resolver com violência. Nossa, eu caí em cima das armas boas. E eles não caí em cima de arma. De arma boa, pelo menos. O cara passou, o cara que desceu aqui já pegou tudo aqui, filho. Que isso? O cara saiu vazado, mano. Nossa, já caí em cima das melhores armas do jogo. E os caras não teve essa sorte. Eu tive muita sorte, velho. Ó, outra júpiter, mano. Eu acho que essa da partida aqui é a vitória, mano. Moral, não é possível. O cara aqui em cima. Pronto. Mano, o cara tentou me surpreender, vocês viram? O cara tava escondidinho aqui, mano. Faz ideia. Que isso, meu parceiro? Caiu aonde? Caiu lá na frente. Tem um colete azul, né, mano? Tá foda esse aqui. Acho que dá pra ir lá agora, hein? Eu prefiro ir sem dar, mas dá pra ir também. Vou só opar esse colete aqui. Será que tem um duo aqui? Eu acho que tem um duo, ó. Tem dois passos aqui, ó. É um duo, filho. É um duo. Quase que eu fui de lobby ali. Mano, os caras toda hora revelam, mano. Como é que esse cara tem isso daí toda hora, velho? Tem que subir, mano. Tô morrendo. Rila, rila. Ah, peguei a kill. Graças a Deus. Acho que eu vou rushar nesse que tá aqui embaixo. Esse que era um bot. Eu acho. Tem mais cara aqui na frente, mano. Eu vou... Vou ver o que que tá acontecendo aqui. Até agora só um. Ih, não. É dois. Nossa! Deve ter muita gente aqui em cima, mano. Não dá pra subir assim, não. Na moral. Caraca, não dá pra subir. Eu vou pelo outro prédio, mano. Meus amigos. O bagulho tá feio aqui. Caraca, tá um tiro. Aí, moleque. Caraca, eu tava de 4x ainda. Quase que eu morro. Pera aí, bateria. Agora não. Eu tava de 4x. Quase que eu morro, cara. Morri. Nossa senhora. Esse bobear é um bot ainda, mano. Bot tem A e bot na mira, tá ligado? Mas eu vou cair no meu loot. Eu acho que o bot não vai pegar meu loot. Parece um bot. Olha como ele se movimenta. Acho que é um bot. Não, que ele pegou minha arma, mano. Nossa. Ele pegou minha arma, mano. Lutea logo aí, mano. Demora. Ah, pera aí, mano. Tem que botar o Não Perturbe aqui, velho. Acho que vai subir alguém aqui, mano. Não. O cara fugiu, mano. O cara fugiu, mano. Minha frente aqui. Nossa, esse cara só foge... Fode não, só foge. Que isso. É dois dois aqui, cara. Tô matando o brazo. Será que eu consigo pegar uma trocação? Se alguém vier aqui eu morri. Nossa senhora, velho. Que partida tava muito boa, mano. Caraca. Como é que pode, mano? Era dois do brazo. O cara ativou o brazo de novo, tá ligado? Vamos lá, então. Aquela partida lá tava muito boa, velho. Eu não vou nem tirar ela, tá ligado? Vou até deixar ela aí no vídeo. Nossa! Vai cair em cima dela. A braba. Se eu achasse outra Júpiter aqui eu tava feito, velho. Oxe, caiu alguém aqui, ó. Pegaram o baú aqui. Ó, caiu aqui em cima também. Achei outra Júpiter. Agora eu tô com dois. Agora dá pra ir na busca dos caras. Ah, não vou atrás desse cara não, velho. Um tanto caos aí no Brasil, pode, né? Não. Que partida da Júpiter. Eu tô muito, cara. Tô muito, cara. Eu tô muito, cara. Eu tô muito... Eu tô muito, cara. O cara falou que eu matei. Mauzão YouTube. É isso aí. Mauzão YouTuber. É o de volta aqui em cima, filho da manha. É a barruxa demais, tá? Não, 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 não. Repla, por favor. Repla, por favor. Repla, por favor. Repla, por favor, mano. Go, 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 go. Sobe não, moleque, cara. Tá no bagulho. Acaba aí. 1,35 aqui. Não sei esse bicho, tá? De nada ele apareceu. Rrrrr. 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 Nossa, matei o cara e morri, mano. Ah, não, tinha outro cara ali atrás, ó. Filha da mãe, velho. Caraca, velho. Filha da mãe. Pegou minha Júpiter, com certeza, mas eu vou cair lá no loot, cara. Nem saber. Ó, pegou minha Júpiter. Tem uma aqui. Ainda bem. Tem outra aqui. Boa, ele não pegou a Júpiter, mano. Essa 4x horrível. Ah, mano, tomei snipada do outro lado ali, velho. Cara, não tem nada a ver com a treta aqui. Tem que rir lá. O bagulho tá louco aqui, mano. Isso é louco. Vou subir lá de novo, mano, que eu sou maluco, cara, nem saber. Tá aí, ela desceu pra cá, mano. Achei que ela tava lá em cima ainda, esperando eu subir. Botar essa mira ali. Pegar esse loot aqui. Cadê? Onde é que caiu os caras? Hum, cara aqui. Embaixo de mim. Toma, esse daqui, mano. Põe saboada esse cara aqui, na moral. Passei com o meu sabão ali nas pernas, nos pés. O cara ficou todo cheio de sabão. Hum, silenciador, mano. Que isso. Nem queria. Nem queria, não sei nem porque que veio. Eu vou é pra safe, na moral. Cara, na torre, mano, é. Eu não sei se é dois. Se fosse um só, eu roxava lá agora, mano. Nossa, eu acho que é dois, hein. Porque eu tinha visto um Sunil ali. É dois. Me arrisquei um pouco aqui. E no pôr aberto procurar ela. Rapaziada, se eu falar que eu jogo bem desse jeito e nem treino. Eu jogo, tipo... Eu jogo só pra gravar vídeo, tá ligado? Nem treino, mano. Mas também eu fiquei um ano treinando, né? Pra jogar mal é foda. Vou pra safe, mano. Depois eu troco tiro com esses caras aí. Eu acho que tem cara aqui na frente, hein. Olha lá o cara correndo lá. Ali. O cara tá aqui embaixo. Mano, por um momento eu perdi ela de vista. Completamente. Completamente é foda. Mas eu perdi ela de vista. Tem cara me rasgando aqui, velho. Será que eu vou pra safe de novo? Acho melhor, né? Vou ficar com o colete amarelo agora. Pelos meus cálculos. Posso estar errado porque eu sou ruim de matemática. Na verdade eu sou ruim de colégio, né? Eu nem terminei o ensino médio, mano. Caraca. Os caras vadios, né? Agora o bagulho é só subir aqui no teto, mano. E esperar os caras. Tá ligado? O cara vai ter que vir pra safe. Olha lá o cara. O cara fez a bola preta. Não posso ir pra lá. Tem que matar ele logo antes do amigo dele vir, mano. Tem que vir lá logo. Nossa, os caras estão trocando tiro aqui fora. Não mora, não mora. Tô ligado, tô vendo, tô ganhando. Ah. Aí ali em cima. Tá vendo? Fudeu. Se os dois ruxarem juntos... Tá lá em cima, eles nojentos. É ali os dois contra eu, mano. 31. Filha da mãe, cachorro louco. Aí, daí, daí, daí. Do lado. Já era. Caraca, esse duo aqui tomou uma masca. Eu vou te falar aí. Caraca, mano. O cara ainda falou alguma coisa. Eu não consegui ouvir, mano. Mas sendo louco, essa partida foi muito boa, mano. Sério. Mano, se essa partida não mereceu teu like, tua inscrição, mano. Eu não sei o que merece, tá ligado? Porque cê é louco. Foi muito bom isso aqui. Muito bom. Então se inscreve aí, mano. Que eu trago conteúdo ensaboado aqui pra vocês, tá ligado? Esse canal aqui é só de conteúdo brabo, de movimentação, de tiro e é isso aí, mano. Se vocês curtem, mano, se inscreve aí pra não perder nenhum vídeo, beleza? Tamo junto. Tchau. Tchau.